Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Primeiro de tudo, muito bom dia, espero que tenham passado uma boa noite de sono, espero que hoje não seja um dia de treta envolvendo o canal 3 pontos na Kptt, porque, enfim, não aguento mais, cara, que ambiente louco assim, óbvio que às vezes a gente comete uns erros, mas ultimamente vem sendo muito mais questão de gente cavando briga comigo. Mas aqui a gente tá pra falar sobre o Atletiba, né, o Atletiba tá chegando, existe antivéspera de Atletiba? Tipo antepenúltimo? Então basicamente é isso, né, sexta-feira, sábado já é véspera de Atletiba, domingo já tem jogo, a gente vai tentar fazer uma live bem completinha com bastante conteúdo, tentando ver se alguém que vai no jogo ajuda a gente trazendo imagens, mas tentando acompanhar toda a movimentação do dia aí na cidade, né, promete ser um clássico de parar a cidade. E eu tenho a teoria, gente, agora falando já de futebol, de jogo, eu tenho a teoria que existem jogos de liga e jogos de copo, jogos de mata-mata e jogos de campeonato brasileiro. Os jogos de mata-mata, eles são jogos mais emocionais, são jogos onde a bagagem emocional em muitos momentos favorece o time que não é o melhor. E o Atlético já foi o beneficiado algumas vezes, quantas vezes o Atlético enfrentou times que eram melhores que o próprio Atlético, e no final das contas acabou passando pelo fato de, cara, do jogo ter ido pra um caminho que o Atlético conseguiu competir muito, que o Atlético conseguiu se impor ali e acabou dando Atlético. E já também tivemos jogos onde a gente era o favorito e os adversários tiveram esse momento onde eles conseguiram se classificar. Então assim, o jogo de copo é um jogo muito emocional. E jogos muito emocionais, primeiro, pode acontecer de tudo. Segundo, o ritmo do jogo, ele fica diferente, sabe? É um jogo muito mais caótico. E mesmo que você tenha 60, 70, 80% de bola, jogos de copa vão fazer o seu adversário se arriscar a sair da retranca dele. E eu nem acho que o Atlético vai ser muito isso, mas faz com que o adversário se arrisca ao ponto de te atacar. Eu acho que esse Atlético de Curitiba tem que ser um jogo de campeonato brasileiro. E eu acho que os principais times na tabela do campeonato brasileiro, eles têm o mérito de conseguir fazer jogos de campeonato brasileiro. Como assim, Tiago, conseguir fazer jogos de campeonato brasileiro? O que é um jogo de campeonato brasileiro, por exemplo? Cara, é um jogo muito mais coerente. É um jogo onde tem início, meio e fim. Onde o melhor time, ele é mais dominante. O pior time, ele acaba escancarando mais os seus defeitos. É um jogo onde você consegue, se você for o melhor time, às vezes até matar o jogo mais rápido. Algo difícil de você ver nas copas. Então, um jogo onde as coisas, elas estão mais ou menos no lugar. Jogos onde as coisas, elas estão um pouco bagunçadas, eu vejo mais como copa. E eu acho que o Atlético, ele tem que se esforçar para se manter as coisas no lugar no Atlético. Porque foi como eu botei no título. O Atlético desfalcado continua sendo uma grande equipe e o Coxa motivado continua sendo um time ruim. Talvez o pior time do campeonato. Eu vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal. Tem todos os pedidos que eu faço aqui embaixo. Agradecer a KTO, a nossa patrocinadora, a nossa parceira. E agora a gente vai falar sobre, primeiro, o fato da motivação não transformar o Curitiba num time muito melhor do que ele já é. E os desfalques, e mesmo com os desfalques, o Atlético se mantém um time forte, um time competitivo, um time que tem total condição de ganhar do Curitiba. Principalmente se for um jogo de campeonato brasileiro. Vamos tentar pensar aqui. Eu não sei se vai ter algum grande desfalque, mas me vem na cabeça. Gabriel, Rainer, Kusevich. Aí quem é o outro? Thiago Dombrovski. E na esquerda, Jamerson. Aí no meio campo, Bruno Gomes, Samaris. William Farias, talvez. Aí na frente, Marcelino. O Robson não joga, deve jogar o Caio Cesar. E joga na frente o Slimane. É um time ruim, cara. É um time ruim. E assim, nem em tom de provocação, venho recebendo até algumas mensagens do pessoal que acompanha o canal, que, cara, você tá pegando pesado nas críticas em relação ao Curitiba e tudo mais. Cara, eu demonstro meu respeito em relação à instituição. Mas em relação ao que eles apresentam dentro de campo, é algo muito abaixo. Então eles podem estar no dia mais motivados do mundo. E óbvio que um time motivado entrega mais. Óbvio que o time com uma bagagem emocional maior em relação ao jogo, ele acaba entregando mais. Isso é natural do futebol. Mas esse mais, esse teto, ele tem um limite. E é isso que eu tento passar pra vocês. O pior time do campeonato, que tem 26 pontos de diferença do Atlético, ele pode crescer. E vamos usar a tabela como parte da metáfora? Se o Curitiba, ele for duas vezes melhor, algo que é difícil você jogar ao dobro do que você tá acostumado a jogar, sabe o que que acontece? O Curitiba, ele vai continuar sendo um time ruim. O Curitiba vai continuar sendo um time fraco de campeonato brasileiro. Porque o nível, o piso do Curitiba, e acho que hoje o Curitiba vem jogando no piso, é um piso abaixo. Óbvio, você pode ter boas jogadas do Caio num contra um, você pode ter a criatividade do Moreno, você pode ter a chegada dos volantes, dos laterais, o Slimane sendo um cara que aproveita as chances que aparecem pra ele, porque o Curitiba também não é um time que não cria nada durante os jogos. O Curitiba vem criando uma coisinha ou outra ali. E isso pode acabar dificultando pro Atlético. Mas eu reforço, é um contexto de um time fraco. Se o Curitiba, ele estivesse jogando o máximo que ele podia no campeonato brasileiro, óbvio que a briga do Curitiba não seria outra. Acho que continuaria sendo brigar pra não cair. Mas estaria ainda brigando pra não cair, mas de maneira mais tranquila. Sabe? Porque o time é ruim. O time é ruim. E assim, eu posso contar pra vocês porque o time é ruim, porque é um Curitiba de diversas fragilidades. Mas no final das contas, o resumo é esse. O Curitiba é um time ruim. E agora falando sobre o Atlético, que é o que importa, eu falei, né? Mesmo desfalcado, o Atlético, ele continua sendo um grande time. Eu vou tentar passar a escalação do Atlético pra vocês com Bento no gol, Bruno Pérez na lateral direita, primeiro desfalque, já que a gente não vai ter o Madison, são Cacá e Thiago Heleno Esquivel. Aí você tem no meio campo Eric Fernandinho, provavelmente Alex Santana e Isapelli. Na frente, Canob e William Romulo. Ou Romulo, né? William ou Romulo. Na defesa, não precisa falar muito. A gente tem um dos melhores goleiros do futebol brasileiro. Tá voltando de lesão e tudo mais, mas todo mundo sabe o potencial do Bento. Já foi muito mais valorizado do que vem sendo agora. Aí você vai pra defesa, você tem a sua dupla de zaga titular, não que a zaga do Atlético tenha chegado num teto que eu imagino que ela pode não entregar mais. Acho que é uma zaga que continua evoluindo. Mas, muito por Cacá e por Esquivel também, é uma defesa que cresceu muito de desempenho no começo de temporada. É uma defesa que precisava ser reoxigenada, o Thiago precisava de novos companheiros. E eu não vou falar que mudou da água pro vinho, mas é uma defesa melhor, melhor estabilizada, uma defesa que sabe fazer melhor uma saída de bola. E mesmo com a ausência do Madson, o Bruno é um cara experiente, o Bruno é um cara que vai jogar ao lado do Cacá ali, que é um cara que protege mais ele, o Bruno é um cara com bom passe, o Bruno é um cara com capacidade de construção. Então, acho que a nossa defesa tá num caminho legal. É uma defesa positiva. Aí tu vai pro meio campo, né? Tu no teu Vitor Bueno, entra o Alex Santana, Eric Fernandinho, que pra mim já chegou em algum momento da temporada se é a melhor dupla de volantes do Brasil, e os dois se complementam muito. Inclusive, hoje a gente vai fazer um vídeo falando sobre o meio campo do Atlético. Lembrando sempre pra vocês que 10h45, 11h, a gente vai ter a nossa primeira live do dia, uma hora é o segundo vídeo, 16h é o terceiro vídeo. Você tem um Fernandinho, que é uma referência no futebol brasileiro, pra mim o melhor jogador do futebol brasileiro, sabe? Um cara de uma dinâmica, de uma técnica, de uma liderança, de um protagonismo muito grande em todas as fases do jogo, e eu acho que é isso que faz um Fernandinho tão especial, com capacidade de defender, com uma grande capacidade de construir, e quando precisa chegar mais na frente, tem essa força, vai estar muito bem acompanhado de Eric e de Alex, que são dois leões, são dois guerreiros, que vão entregar um pouquinho mais de força física no meio campo, um pouquinho mais de imposição, um pouquinho mais de capacidade de disputa, e o Fernandinho, eu acho que ele se sente bem acompanhado com esses jogadores mais físicos, porque, por exemplo, não tem tanta responsabilidade pra pressionar, Eric e Alex podem ser dois bons elementos surpresas na hora de entrar na área pra finalizar, você tem o Zapele, que pra mim, cara, assim, eu quero ainda fazer um vídeo sobre o Zapele antes do jogo chegar, sabe, porque pra mim é muito especial, tá virando meu xodó, assim, a dinâmica de jogo que o Zapele oferece, a capacidade de construir que o Zapele oferece, pensa numa máquina, o atlete como se fosse uma máquina, o Zapele é aquela engrenagem fundamental que roda o tempo inteiro, e tudo passa por ele pra estar acontecendo, a gente já falou muito dessa forma sobre o Fernandinho, só que agora o Fernandinho, ele tem um cara com capacidade de passe, capacidade de construção, capacidade de ser inventivo, de ter improviso no mesmo setor que ele, então, talento perto de talento só tende a crescer. E na frente, a gente vai ter uma dupla que não é ideal, mas o Canob, que vem fazendo um grande campeonato, pra mim, um dos melhores pontas do futebol brasileiro, temporada do Canob, tanto em números quanto em desempenho, é grande, se você comparar com o Pavão, se você comparar com o Cebolinha, se você comparar com o Dudu, se você comparar com vários aí do futebol brasileiro, você vai ver como o Canob, ele conseguiu ser mais decisivo, ele conseguiu ser mais influente, ele conseguiu ser mais participativo pra equipe, e eu vou até pular a questão do centroavante, porque eu acho que é uma peça que realmente cai o nível do atlético, acredito que seja o bigode, um cara com muita capacidade de finalização. Então, assim, o clássico, ele tá desenhado com alguns poréns, o porém da motivação do Curitiba, o porém dos desfalques do atlético, mas a diferença é tão grande que nem esses poréns invertem a ordem do clássico. A ordem do clássico, mesmo fora de casa, é de um atlético melhor, de um atlético superior, de um atlético com capacidade de se impor, enquanto o Curitiba é o time que vai tentar sobreviver ali no clássico, pra tentar depois sobreviver no campeonato. Eles querem que o clássico seja um primeiro passo de um processo de evolução de médio e longo prazo pro campeonato como um todo. Vai do atlético também não deixar. Mas repito, se for um jogo de campeonato brasileiro, se for um jogo mais coerente, se for um jogo mais óbvio, o atlético tem grande chance de vencer o seu maior rival. Grande chance.